Olá, boa tarde. Veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Polícia investiga o achado de dois corpos. Prefeito Fábio Gentil vistoria obras na sede na zona rural de Caxias. Cidade ganha mais duas ambulâncias para reforçar a frota do SAMU. Em meio a folia de carnaval, cresce a procura por aplicativos de transportes. Gentil Folia arrasta multidão pelas ruas da cidade. A programação oficial da última noite de carnaval, do carnaval 2020 de Caxias. Caxias, 25 de fevereiro, está no ar, o Jornal da Guanaré. A Polícia Civil investiga a causa e os autores de dois homicídios na região. O corpo de uma das vítimas foi encontrado na zona rural de Aldeias Altas, o outro no bairro Bacuri, em Caxias. Olá, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o Jornal da Guanaré. A Polícia Civil foi acionada na manhã de ontem em Caxias porque um corpo foi encontrado na EMIAC de acesso ao município de Aldeias Altas. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e, segundo informações da polícia, não foi identificado ainda. Apenas um calção modelo tactel, esse corpo estava aí vestido e a polícia agora tenta localizar aí os familiares. Também ontem em Caxias, fora do circuito aqui do Carnaval da Prefeitura de Caxias, um homem identificado como Aldenir da Silva Pereira, de 20 anos, foi morto. Ele foi perseguido logo após sair de uma festa de reggae, ali na região do bairro Bacuri. De acordo com informações de familiares, o jovem retornava dessa festa, foi perseguido, como eu falei anteriormente, e foi morto por um homem que também não foi identificado. Ele teve traumatismo crâniano decorrente de uma pedrada na cabeça. Outras informações você tem ao longo da nossa programação, com a imagem de Júnior Leite, de Ardelmeida, para o Jornal da Guanaré. E ontem, na zona urbana de Imperatriz, um estudante de medicina, identificado como Luiz Henrique, que estava dirigindo alcoolizado, bateu em uma motocicleta com três ocupantes. Um acabou morrendo. A vítima, Cauã Pereira, tinha apenas 16 anos. Após a batida, o motorista do carro perdeu o controle e capotou várias vezes. No interior do veículo foram encontradas diversas latas de cerveja. O motorista tentou fugir. Mais populares, que passavam no local, o seguraram até a chegada de uma guarnição da polícia. Caxias tem meta para atingir o mínimo de 60% de atendimento às gestantes com serviço de odontologia. O assunto foi tema de debate durante a capacitação dos profissionais do município. A capacitação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Bucal, para dentistas e auxiliares de saúde bucal. A formação ocorreu no auditório do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde as informações foram repassadas. Os profissionais de saúde tomaram conhecimento da Portaria Ministerial 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que trata sobre a proporção de gestantes com atendimento odontológico. Ou seja, o município de Caxias precisa agora atingir, no mínimo, 60% de atendimento de gestantes com serviços de odontologia. O Ministério da Saúde mudou a maneira do repasse. E nós temos agora indicadores que nós temos que alcançar essa meta para conseguirmos o repasse. A princípio vão ser 21 indicadores. Nós agora recebemos o repasse de 8. Dos 8, nós temos 1 com enfoque odontológico. O que eles preconizam? Atendimento de pré-natal odontológico para todas as gestantes do município. Em Caxias, algumas unidades básicas de saúde já atingem mais de 60% no atendimento de gestantes. A exemplo da UBS da Baixinha, com 74%, e UBS da Trezidela, com 69%. Nós estipulamos uma meta acima de 80%. Nós estamos confiantes porque a gente está tendo total apoio da gestão. A gestão tem estado solista com a planificação, tem se sensibilizado com isso, com a saúde, e nós temos tido essa melhoria significativa. Por causa do carnaval, a Caixa Econômica Federal alterou o calendário da Mega Sena nesta semana. Para o prêmio, que está acumulado em 200 milhões de reais, o sorteio é na quinta-feira. A Mega Sena de sábado ninguém acertou. E pela 17ª edição regular consecutiva, sem contar a Mega da Virada, ninguém conseguiu levar a bolada máxima em jogo e acumulou para 200 milhões. As apostas terão que ser feitas a partir de quarta-feira, em função do feriadão. A Caixa alterou o sorteio da Mega Sena e por causa da semana do carnaval, o sorteio vai acontecer nesta quinta-feira, dia 27, a partir das 8 horas da noite. Nós sabemos que álcool e direção não combinam. Os números revelam que no período de carnaval, a embriaguez ao volante é a principal causa dos acidentes de trânsito. Mas muita gente já tem consciência que é preciso mudar de atitude. Os aplicativos de transportes podem ser aliados neste período. O carnaval proporciona ao folião muita alegria e diversão. Para quem extrapola na bebida, a melhor saída para chegar em casa com segurança é pegar carona. Pode ser com amigos ou solicitar serviços de transporte de passageiros e carros de aplicativos estão em alta. Primeiro a recomendação é se bebê não dirija, e para isso é que nós estamos aí. Então a pessoa solicita um aplicativo, a gente vai estar trabalhando num horário até mais estendido, né? Que é até a hora que acaba toda a folia, no corredor da folia, justamente para atender essa demanda do carnaval. Mas atenção! Cuidado para não ser vítima de aproveitadores. Certificar se o motorista do aplicativo, que o aplicativo está informando para você se é o mesmo que está no carro dirigindo. Compartilhar a localização com familiares, parentes, amigos, porque querendo ou não também, nós vamos receber visita de outros motoristas de outras cidades, né? Faça de tudo para que o seu carnaval seja de paz e tranquilidade, em todos os sentidos. Então com isso é adotar a medida de segurança. E se for bebê, chame a gente que a gente está aí para atender. Você vai ver após o intervalo, inaugurada a pedra fundamental da Unidade Básica de Saúde do Residencial Vila Paraíso. E veja ainda todos os detalhes do quarto dia do corredor da folia. A gente volta em instantes. Moradores do Residencial Vila Paraíso serão beneficiados com a construção de uma unidade básica de saúde. O lançamento da pedra fundamental da obra ocorreu ontem. Na oportunidade, o prefeito Fábio Gentil fez a entrega de duas novas ambulâncias para o SAMU. Foi dessa forma que a prefeitura fez o lançamento da pedra fundamental da Unidade Básica de Saúde da Vila Paraíso. As obras já iniciaram. Já que nós vamos ter que precisar sair daqui para outros bairros, é muito bom, muito importante. Só temos a agradecer o prefeito. Esse terreno fica próximo à escola municipal, inaugurada ano passado pela prefeitura. Cada vez mais a gente busca a melhoria e a qualidade do nosso atendimento. Em seu discurso, Fábio Gentil disse que mesmo a prefeitura promovendo o carnaval tem recursos próprios para obras importantes. O nosso governo é um governo de desafios, de trabalho, de determinação, de sonho, de realização. Então, em pleno carnaval, nós estamos aqui entregando duas ambulâncias para o SAMU e dando início às obras da construção de uma UBS. No mesmo dia, foram entregues à comunidade mais duas ambulâncias do SAMU. Que é o melhor prefeito do Maranhão, que só traz alegria e benfeitoria para o nosso município. Obrigado, prefeito Fábio. Mais duas ambulâncias para o SAMU. São sete durante a sua gestão, algo que vai ficar para a história, não só do SAMU, como para a saúde de Caxias. As margens do Rio Itapecuru, o povoado Maravilha, na zona rural de Caxias, recebeu ontem uma comitiva da prefeitura. Na ocasião, o prefeito Fábio Gentil vistoriou obras que estão sendo executadas na localidade. Dos quase 50 anos de existência, essa é a primeira vez que o povoado Maravilha recebe benefícios da prefeitura de Caxias. Aí eu estou gostando muito da água, né? Porque a água é de primeira qualidade. E segundo essa moradora, para cozinhar e beber, a água vinha do Rio. A sua vida toda bebeu na água do Rio Itapecuru? A vida toda, desde que eu nasci. Sem qualidade? Sem qualidade, sem nada. E agora, chegando aqui, água boa, pura. Para mim, uma benção, né? O povoado fica em uma região bastante isolada. Para chegar aqui, tivemos que deixar o carro para trás. Cruzamos o Itapecuru em uma balsa improvisada. Ao longo do caminho, passamos por várias porteiras. E andamos muito, até chegar à localidade. O povoado Maravilha aqui no primeiro distrito, um povoado que nunca, na história de Caxias, um prefeito eleito pisou os pés aqui. Nós temos o compromisso de vir aqui, de visitar todas as onorais de Caxias. É que encontra uma grande dificuldade, um povoado que existe há mais de 30 anos. A dificuldade é justamente a falta de água. Aqui não tinha água de forma nenhuma. Assim, dá uma demonstração que mesmo no período canavalesco, onde todos se divertem, a prefeitura continua trabalhando. Além da inauguração do tão sonhado poço, os moradores ficaram impressionados pela disposição da equipe de governo, que chegaram antes das 8 da manhã na localidade, em plena segunda-feira de carnaval. O Saai, na gestão do prefeito Fábio Gentil, tem essa prioridade de levar qualidade de vida para a população. E aqui no povoado Maravilha, que é um povoado distante, difícil de acesso, que é preciso atravessar uma balsa, que possui 21 famílias, que merecem também dignidade. A equipe do Saai já implantou toda a extensão de rede, 1,5 km de rede. Já estamos compostos em fase final de conclusão e aguardando a ligação de energia da Semar. Então, nos próximos 15 dias, esse benefício vai estar dentro da casa de cada cidadão aqui do povoado Maravilha. Durante os dias de carnaval, a preocupação com a própria saúde é a última coisa na lista do folião, né? Mas o excesso de álcool, o calor e a alimentação desregulada cobram preço. E rápido, a ressaca forte e o cansaço aparecem logo no dia seguinte. A dica para evitar os sintomas é a mais simples de todas, a hidratação. Portanto, beba água para a folia não acabar mais cedo. O Lar da Divina Providência em Caxias também entrou na folia momesca. A direção promoveu um baile carnavalesco para os acolhidos da instituição. O Lar da Divina Providência, fundada em 2002, é uma instituição que oferece, além de serviços de saúde e acompanhamento social, dias de lazer em datas comemorativas. O carnaval é uma delas. Mais uma edição do carnaval da instituição foi realizada entre os moradores e a comunidade. O som ficou por conta da banda Esquema 10, que voluntariamente tocou os ritmos de carnaval e muito forró. Eu fico muito feliz pelo convite que o Edilson fez. Vamos fazer uma festa lá com essa paz e o voo com o maior carinho. E hoje a gente fez esse movimento aqui. Durante o evento, a alegria era contagiante entre os foliões da melhor idade. Eles aproveitaram cada segundo da festa, cantando e dançando o melhor da música. Ó, tá bom demais, tá bom. Não estou adiantei do povo aqui, tá bom demais, não? O que é a senhora caixando aqui da fé? Mas assim, eu não tô com a música. Gostando, amei. Tô amado, tá muito boa. Tá animado. Edilson, que faz um trabalho voluntário na instituição, fala da emoção em proporcionar dias de alegria e diversão para essas pessoas. E a gente faz da população, da comunidade, da família, da família de pessoas que estão aqui, da família de funcionários. É carnaval por toda parte. Na zona rural de Caxias, uma banda local vem garantindo a animação para moradores do povoado Brejinho e comunidades vizinhas. Guanaré, Fulia! Carnaval aqui é só alegria! E nós estamos aqui no povoado Brejinho, primeiro distrito de Caxias, que também tem carnaval. E a turma aqui também tá animada. E a gente vai agora rever aí umas imagens de ontem. Como você vai ver como estava aí a banda Esquema 10. Ontem foi Esquema 10 e também a banda MS. Muita gente compareceu aqui à Praça Pública, aqui no Brejinho, para poder prestigiar o carnaval. E eu tô aqui com o professor Didinho, que é o organizador dessa festa. Realmente dá gosto de ver a comunidade participando, né? Com certeza. E a gente só tem a agradecer ao nosso prefeito Fábio Gentil, ao nosso deputado estadual Zé Gentil, Paulo Marinho Júnior, nosso vice-prefeito e agora deputado federal. Enfim, é um trabalho muito grande, é um carnaval para todo o município. Portanto, a gente parabeniza o prefeito. Quatro dias de folia aqui no Brejinho, né? Onde vocês podem ver todas as barraquinhas aqui concentradas, cada um vendendo os seus produtos até para se divertir e ainda ter um pouquinho no carnaval. A renda é extra, né? Com certeza. Então, são duas bandas todos os dias. Estão vindo turistas de Teresina, Ipiranga, Campo Maior, Codó. Ou seja, hoje o Brejinho está de parabéns pelo grande carnaval que tem, graças à iniciativa do nosso prefeito Fábio Gentil, que tornou o carnaval público. Aqui no Brejinho, que antes era privado e hoje é público. Então, é o carnaval do povo. Então, parabéns, prefeito. Hoje, Forzão MS e também aqui, Forral no Grau, participando hoje aqui do carnaval do Brejinho. Lembrando que amanhã, último dia, muitas comunidades também estão sendo convidadas. Com certeza. Amanhã, todas as comunidades estarão aqui presentes, né? Inclusive, são mais de 40 povoados que não deixam de prestigiar o carnaval do Brejinho. E amanhã, com certeza, é casa cheia. Brincadeira muito boa em que todo o município está aqui e as cidades vizinhas. Isso só mostra a capacidade que o nosso prefeito tem do desenvolvimento que Caxias está tendo. E a gente acredita que o desenvolvimento irá continuar, porque em quatro anos ele já fez muito. Imaginem nos próximos quatro que vêm aí pela frente. A gente acredita que Caxias está no rumo certo e vai continuar. Porque a zona rural aqui está parabenizando ao prefeito Fábio Gentil pelo grande mandato que vem fazendo. Ok, muito obrigado, professor Didi. Carnaval, Guanaré. Guanaré, Fulia. Carnaval aqui é só alegria. E o amanhã que eles falam na matéria é hoje, viu? Essa matéria foi gravada ontem à noite. Você vai ver, após o intervalo, a reunião dos blocos no Gentil Folia. E veja ainda os detalhes da quarta noite de carnaval em Caxias. Voltamos daqui a pouco. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E mesmo em meio a folia do carnaval, alguns atletas de modalidades esportivas praticadas aqui em Caxias não paralisaram suas atividades. Para você que está acompanhando o Jornal da Guanaré, as informações do esporte, a atleta de Caxias, Cleodilene Ramos, esteve disputando no domingo de carnaval uma prova corrida de rua na cidade de Teresina. Esta foi a quarta prova do ano e a quarta vitória de Cleodilene Ramos. No futebol, a expectativa é para amanhã, quarta-feira de cinzas, o jogo pela Copa do Brasil entre as equipes do Motoclube contra a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Moto comandado pelo Dijair Ferreira e a equipe do Fluminense pelo Odair Helman, que está balançando no comando técnico do Tricolor Carioca. No regulamento da Copa do Brasil, quem joga em casa tem a obrigação de vencer. O time do Fluminense, que é o visitante, pode empatar ou, quem sabe, vencer para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Algumas caravanas do interior do estado já estão se movimentando para acompanhar esse jogo amanhã em São Luís pela Copa do Brasil. É com você, Cláudio Brasil. E ontem, dezenas de blocos juntaram-se ao Gentil Folia, puxado pela jardineira Freve Folia, com um arrastão que levou mais de 3 mil pessoas pelas ruas de Caxias. Abrindo o penúltimo dia de festividade carnavalesca em Caxias, o bloco Gentil Folia, pelo quinto ano, deixou sua marca em mais esta festa de Momo. Reunindo familiares e muitos amigos, inclusive de outros blocos alternativos. Na verdade, a intermédia foi para indigiar o grande homem, o José Gentil, né? É uma pessoa maravilhosa que Caxias abraça com carinho. O homenageado sentiu-se muito agradecido pela demonstração de amizade da população que esteve presente. Porque a gente vive tanto para trabalhar como para brincar. Esses são momentos em que nós brincamos. Na verdade, uma grande confraternização, isso aqui mostra o trabalho que o prefeito Fábio Gentil foi fazendo com o pai dele, o José Gentil. É uma pessoa muito simpática, agradável, do povo. E com isso, todo mundo se sente bem. Cada um brincava da sua maneira. É tradição também por aqui a participação de homens que vestem roupas femininas. Sim, é a galerinha do bloco das bonecas que sempre marca presença. Eu gosto muito, é muita animação, todo mundo se diverte, é uma alegria que a gente vê contagiando. É muito bom, eu gosto. E como é que é feito o nomeado de mulher? É muito engraçado. De mulher, ele está aprovado? Tá, está aprovado. Onde que parte a inspiração para vocês se vestirem de mulher no carnaval? Menino, é assim. A gente só tem a única oportunidade para sair do armário. E é essa hora que a gente se sente à vontade. Mostrar o verdadeiro carnaval. Porque a gente vê que está um pouco diferente, mas com essas crianças nós estamos mostrando. Como é abatucado, como você falou, abatucado, ritmo, samba, samba de pé, aquele samba de raiz, aquele verdadeiro samba mesmo. O grande encontro tomou conjunto a Caraú e depois as duas vias da Avenida Santos Dumont, formando uma multidão de cerca de 30 mil pessoas que saíram em arrastão chegando na rua Doutor Berredo, no centro histórico. O Carnaval de Caxias já ficou para a história. O Carnaval de Caxias está consagrado como um dos melhores carnavais do estado do Maranhão. E isso é a prova de que nós fazemos com amor, com respeito. A banda Chicana e o cantor Netinho foram as principais atrações da quarta noite da programação oficial do Carnaval de Caxias. Mesmo com muita chuva, o folião se divertiu no corredor da folia. O pessoal foi chegando aos poucos e antes da meia-noite estava assim, lotado, não tinha espaço para nada. E o pessoal dançando apertadinho, claro, mas se divertindo. E depois caiu um toró, muita chuva, mas o trio foi passando pela Avenida Senado Alexandre Costa, arrastando o folião. Então, nenhum incidente foi registrado na quarta noite. A polícia militar registrou só tranquilidade. Isso é muito bom. E primeiro a banda Chicana se apresentou, depois o cantor Netinho, aí em seguida seu menino. E quem finalizou a quarta noite de Carnaval em Caxias foi o Lucas Seabra. Está aí o Netinho no trio falando com o pessoal, com os visitantes, com os caxienses, cantando aqueles hits, aqueles sucessos que são eternos do Carnaval aqui no nosso país. Então, essa foi a quarta noite de folia na Avenida Senado Alexandre Costa. Hoje a programação promete, viu? Na madrugada da quarta-feira de cinzas, o bloco do Mocotó promete arrastar uma multidão para se despedir do Carnaval 2020, como manda a tradição a cada ano. Uma personalidade caxiense sempre é homenageada. E o Mocotó acontece depois da folia do último dia. Vamos ver aí sobre o bloco do Mocotó. Quando falamos de tradição no Carnaval em Caxias, lembramos do bloco do Mocotó. É ele que tradicionalmente encerra a folia momesca na madrugada de quarta-feira de cinzas. E nós iremos fazer o trajeto diferente este ano. A concentração vai ser no pé da ladeira e de lá nós iremos sair para a Praça do Tala Ribeiro, percorrer as principais ruas de Caxias e terminar no Lago São Sebastião. O importante é manter a tradição. Com certeza. Eu quero de mão de mão agradecer a Prefeitura de Caxias, na Secretaria de Cultura, pelo apoio que sempre vem nos dando. E vocês também na imprensa. E convido a todos os foliões que se façam presente lá, que vai haver um arrastão da avenida Alexandre Costa, com a jardinheira, para poder chegarmos até o pé da ladeira. Este ano, o bloco vai homenagear não apenas um, mas duas personalidades da cultura local. Nos nossos 28 anos da banda do Mocotó, nós iremos homenagear os produtores culturais do nosso amigo Cruz e o vovô. Como você já sabe, o bloco do Mocotó sai na madrugada da quarta-feira. Por hoje, ainda tem uma programação muito boa, incluindo arrastão de blocos tradicionais e à noite, no corredor da folia, que promete muita animação. As informações que a gente traz da programação de hoje é a repórter Janaína Oliveira. E o carnaval nesta terça-feira começou bem cedo aqui em Caxias. Por volta das 9 horas, aconteceu o Baile dos Idosos, no Centro de Cultura, com a atração do Edizão do Forró Elétrico. Por lá, a Edizão fez a festa com os idosos que frequentam os programas sociais do município. E também, a partir das 15 horas, será o desfile dos blocos de samba, com concentração, na frente da escola Tales Ribeiro. E o desfile seguirá na rua Doutor Berredo, terminando na Praça Gonçalves Dias, até as 20 horas. E lembrando que, a partir das 20 horas, a festa é aqui no corredor da folia, na Avenida Senador Alexandre Costa. E vai começar a partir das 9 da noite, com as atrações conhecidas nacionalmente e também atrações locais. Hoje, a festa ficará por conta de Rubinho, Os Bambas, Araqueto, Companhia do Calypso e fechando a noite a atração principal local, a banda Esquema 10. Então, para você que ainda não veio, ainda dá tempo para curtir e aproveitar o último dia do carnaval que a gente quer. Guanaré Folia, o carnaval é só. Alegria! O Jornal da Guanaré desta segunda-feira de carnaval termina por aqui. Amanhã você confere tudo o que aconteceu nesse último dia de folia, inclusive na banda do Mocotó. A gente fica por aqui, uma boa tarde para você, uma excelente segunda-feira de carnaval. A gente se vê amanhã. Fique agora com resenha esportiva. Depois, você confere o programa Cida Rodrigues, a repórter do Povão. Em seguida, o programa Hora do Povo. Tchau, tchau! Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho